Que samba ela nem só mostrou seu desdém Eu como louca pelo salão Fez pouco de mim e disse não Fui buscar no outro alguém O meu par, o meu bem Estava solta, uma paixão Olhos de mel, que sedução Na gavieira tão ligeira que eu nem tive que ensinar Os passos dessa dança Sorriso aberto tão parceira no seu jeito de xingar Salvamos noite inteira E abracei, beijei, adorei No final, quem zombou Já perdeu seu valor Com a voz rouca, gritando amor Não entendeu o que se passou Agora é muito tarde, mil desculpas nem pensar Não vou me render Perdoa meu amor por não saber te perdoar É bom esquecer que samba ela nem só mostrou seu desdém E eu como louca pelo salão Fez pouco de mim e disse não Fui buscar no outro alguém O meu par, o meu bem Que estava solta, uma paixão Olhos de mel, que sedução Na gavieira tão ligeira que eu nem tive que ensinar Os passos dessa dança Sorriso aberto tão parceira no seu jeito de xingar Sambamos noite inteira E abracei, beijei, adorei No final, quem zombou Já perdeu seu valor Com a voz rouca, gritando amor Não entendeu o que se passou Agora é muito tarde, mil desculpas nem pensar Não vou me render Perdoa meu amor por não saber te perdoar É bom esquecer Agora é muito tarde, mil desculpas nem pensar Não vou me render Perdoa meu amor por não saber te perdoar É bom esquecer Perdoa meu amor por não saber te perdoar É bom esquecer Perdoa meu amor por não saber te perdoar